Um homem perdeu mais de mil reais ao tentar comprar uma TV num desses sites de compra e venda na internet. Segundo ele, o golpista chegou a enviar imagens do produto sendo embalado e postado nos correios. Mas assim que o pagamento foi feito, olha o que aconteceu. O vendedor, ó, escafedeu-se, sumiu do mapa. Reportagem na tela. O vídeo enviado pelo golpista mostra a televisão funcionando perfeitamente. Tá aqui a televisão, ó, smart, que nem eu te falei. Sem detalhe nenhum. Olha a lateral dela, vamos filmar a lateral aqui, ó. Ela tá com a chiquinha ainda, ó. Com a chiquinha que protege ela. O aparelho estava sendo anunciado em um site de compra e venda. Janiel acreditou na conversa e transferiu mil cento e cinquenta reais para a conta do criminoso. Só que a TV não chegou. Aí ele falou, não, vai chegar um código aí no seu celular que é para você rastrear o produto. Você me imprinta esse código e me manda. Na hora que eu printei o código, mandei para ele, ele conseguiu ter acesso ao meu WhatsApp todo. Fiquei impossibilitado uns 15 minutos de usar. Nisso ele apagou todas as provas de vídeo que ele tinha feito para mim. Ele tinha feito mandando, desmontando a televisão, falando o nome dele, mandando documento e tudo e lá. Conseguiu apagar praticamente todas as provas. Essa aqui é a única televisão que o Janiel tem em casa. Ela é um pouco mais antiga, não é smart, ou seja, não acessa a internet. Além disso, tá apresentando algumas manchas por conta do tempo mesmo. O novo equipamento ia ficar aqui no quarto dele. Já tem até um espaço reservado para essa nova TV maior, mais moderna. Era um sonho que o Janiel não vai realizar, pelo menos por agora. Janiel trabalha em um restaurante, mas precisou fazer bico nos horários de folga para juntar o dinheiro. Ele já perdeu a esperança de recuperar os R$ 1.150. A ocorrência foi registrada pela internet, através do serviço de delegacia virtual. A polícia civil está acompanhando o caso. Após o registro de ocorrência, um policial civil vai validar essa ocorrência, ela estando preenchida os requisitos necessários, e irá encaminhar para a delegacia que possui atribuição para investigação dos fatos. Pessoal, o serviço é bom, só que tem que ter atenção. Porque como tá acontecendo aí em todo lugar que envolve serviço de internet, a malandragem tá em cima. Eles são os primeiros a se especializar em inventar todo tipo de golpe na coisa. Que pena que esse rapaz passou por isso e tem muita gente passando por isso também.